Fala, Tobrai, brasileiros aqui até São Paulo novamente, dessa vez para testar a nova Ranger. E eu já digo para vocês desde agora, se tu está pensando em uma picape no Brasil, tu tem obrigação de assistir a esse vídeo aqui da nova Ranger. E digo mais, se tu quer entender o que aconteceu com a Ford e saber se isso é bom ou ruim para a marca, basta assistir esse vídeo aqui, porque eu vou te dizer a minha opinião sobre esse novo momento aqui da marca no Brasil. E eu acho que a Ranger é o divisor de águas da Ford a partir de agora. Mas tem uma coisa que tu picapeiro, ou tu que está pensando em fazer um bom negócio em algum carro, tem que saber, é que as picapes tem uma margem enorme. Pessoal, a picape, o tipo de carro seria picape, que claramente é caro de produzir, mas tem também uma margem muito grande para as montadoras. Então é normalmente onde a gente consegue encontrar excelentes descontos e uma variação de preço ainda maior, tanto de uma concessionária para outra, quanto de um modelo para o seu concorrente. Então fica ligado aqui que eu vou te dizer nesse vídeo quais são as picapes que tu não deve nem sequer considerar na tua compra, quais são as que talvez tu deveria comparar com esse carro. E eu vou te dar uma dica importante também na hora de comprar a tua picape. Falando de preço, então, Tobrivers, a Ranger tem um preço de R$ 320 mil. R$ 319,00 e R$ 900,00, mas também tem os opcionais, o pacote ali que deixa um pouquinho mais caro, passa um pouquinho dos R$ 320,00. Mas tu já sabe, se tu está pensando em preço, em economizar dinheiro, tem um site gratuito que tu tem que utilizar, que é a Digital Drive. A Digital Drive é uma plataforma que reúne as melhores oportunidades de diferentes marcas, de diferentes modelos para que tu faça o melhor negócio no teu próximo carro, seja ele uma picape, um SUV, um hatch, qualquer carro de qualquer marca, você pode buscar na Digital Drive. Além disso, se você estiver na dúvida entre algum carro, você pode clicar para falar com um especialista, uma pessoa que está em call comigo quase todos os dias, está sendo orientada para te passar as melhores informações do mercado de forma imparcial. Não esquece, a gente tem a centralização dos chassis que estão com desconto. Daqui a pouco pode surgir, no estoque de alguma concessionária, uma Ranger dessas aqui, que hoje oficialmente não tem desconto, mas pode surgir uma branca, 2023 ainda, que tenha lá 10 mil de desconto, 15 mil de desconto. Isso serve para todos os carros. Galera, a gente já encontrou carro na plataforma, e aí não é a Ranger, mas outros carros, com até 60 mil de desconto. É tipo passagem aérea. Às vezes surge uma baita oportunidade que só aproveita quem está no lugar certo e na hora certa. E para tu estar no lugar certo e na hora certa, é só tu abrir o site da Digital Drive. E um ponto que eu acho que é muito importante a gente pensar aqui, a gente esclarecer, galera, é o seguinte, a Ford, em 2020, passou por uma grande mudança aqui no Brasil. A estratégia global da marca passou a ser de vender picapes e carros SUVs, carros mais caros, como o que a gente vê aqui. Mas será que isso aí foi bom para a marca? A gente sabe que teve todo aquele rolo para tirar o K, o EcoSport, aqui do Brasil. Mas, sinceramente, pessoal, se a gente analisar produto e o objetivo da empresa, que é servir o mercado e ser competitiva, tá? O K e o EcoSport não eram produtos tão competitivos, galera, não eram produtos competitivos. Eu, na época, não recomendava o K em relação aos seus concorrentes. Não recomendava o EcoSport em relação aos seus concorrentes. Agora, a Ranger, cara, essa aqui é uma picape referência no seu segmento. Todos os carros que a Ford está lançando agora são carros que a gente vê um legítimo esforço dela em entregar o seu melhor. E, assim, outro ponto relevante também é, cara, a gente tem aqui uma picape que ela bate de frente e diria que, talvez, no final desse vídeo a gente chegue à conclusão que ela é a melhor. Não sabemos ainda. Eu quero rodar com esse carro. Quero pensar um pouquinho também na questão de preços. Mas, na minha percepção, a Ford hoje, em 2024, está em um período muito mais interessante do que ela estava em 2020. E essa estratégia mostrou foco, mostrou clareza, mostrou que eles estão preocupados em entregar o seu melhor. O que me incomoda? Me incomoda a montadora que acha que tem que ser sempre uma entrega café com leite, né? Fazer sempre o mínimo, sempre o básico. E, cara, esse tipo de entrega aqui foi o que marcou a oficialização da intenção da Ford em trazer o seu melhor aqui para o Brasil. Tanto é que, se a gente pegar a história desse carro com a Amarok, isso fica muito claro. Esse carro aqui é um projeto semelhante, feito em conjunto, inclusive, com o pessoal da Volkswagen, da Amarok Europa. Mas essa Amarok Europa não vem para cá. O que vem para cá é um facelift da atual Amarok. Ou seja, esse carro aqui, ele vai estar um nível bem acima do futuro facelift da Amarok. O que me deixa muito confortável para apontar pontos positivos deste carro. Galera, aqui na parte de caçamba, a gente vê um ponto negativo. Eu acabei de falar de pontos positivos, pontos positivos. Mas, cara, não poderia cair desse jeito a caçamba, a porta aqui da caçamba de um carro de 320 mil reais. Essa é a minha opinião, pelo menos. Comenta a tua opinião, né? Mas, falando aqui do projeto, beleza. Eu esperava que teria algum tipo de amortecimento, né, essa caçamba. É uma caçamba com medidas bem interessantes, né? Ó, de novo. Medidas bem interessantes. Vocês estão vendo aí na tela todos os detalhes desse carro. Tem aqui a capota marítima, mas eu acho que se até na rampage a gente já tem, né, a abertura com uma mola que não deixa o negócio bater, aqui poderia e deveria ter também, pelo menos na versão limita, né? Não precisa ter em todas. Essa caçamba permite que tu carregue até 1250 litros e é legal também que tem a iluminação em LED ali dentro. Falando de motorização 3.0 V6, turbo diesel. Sim, esse carro aqui é diesel, mas é um turbo diesel de 250 cavalos, completamente novo. É um turbo diesel que recém foi trabalhado pela engenharia da Ford. É um turbo diesel que deveria servir, inclusive, para a Amarok Europa. É um turbo diesel que eu já testei e, cara, não parece diesel porque ele é muito silencioso, muito silencioso mesmo e faz esse carro cumprir com esse tamanho todo, o 0 a 100, em menos de 10 segundos. Galera, é uma picape desse tamanho aqui, tá? Diesel, fazer em menos de 10 segundos não é comum. Pega um Compass Diesel, categoria diferente, mas é muito mais leve. Ele não faz em menos de 10 segundos. Ele não faz. Eu sei porque ele já teve dois lá em casa. Então, a gente vê aqui que é um carro que está com um motor muito forte nessa versão aqui e ele tem uma dirigibilidade de um motor turbo diesel novo, 250 cavalos, com câmbio de 10 marchas. Então, eu gostei muito da parte aí de conjunto mecânico, consumo do Inmetro está aparecendo para vocês aí na tela. Top Drivers, vamos ver aqui então o interior da nova Ranger. Pessoal, esse carro é uma plataforma, é um projeto completamente novo. Então, esqueçam o interior da Ranger antiga. E mais, digo para vocês o seguinte, o segmento de picapes, em geral, ele é um segmento que está defasado, que se a gente considerar a média. Aqui a gente tem um carro totalmente novo, que mostra, deixa claro, quão ultrapassadas estão as demais. Então, se vocês olharem para as concorrentes e verem como é que é o interior delas, pega aí uma S10, uma High Lux, uma Frontier, olhem como é que é o interior. Mesmo que tenham passado por um facelift recentemente, mesmo que eles diam que é a nova, olhem para o interior que vocês vão saber se é uma picape projeto anos 90 ou se é uma picape 2020 e poucos. Esse carro aqui, pessoal, deixa claro isso, é um painel de picape, mas é mais clean. Olhem como as coisas são realmente muito mais minimalistas. E Top Dravers, só para vocês verem exatamente como é a experiência aqui ligando a picape. Vou ligar aqui agora para vocês. Temos um quadro de instrumentos gigantesco, temos aqui uma multimídia também muito grande, ou seja, a gente vê que é um carro moderno, um carro que foi pensado para os dias atuais. Então, pessoal, eu fico bem empolgado aqui ao ver que a gente tem a primeira picape das médias grandes, não é grande porque agora a gente tem a F-150, tem as outras que a gente já viu aí chegando no mercado. Mas é uma picape que não é uma rampage, é uma picape maior e que já tem aqui quatro instrumentos totalmente digital, ele já tem aqui diversas configurações aqui do painel, já tem hadas aqui nesse carro com ACC, que eu testei lá na Argentina, funciona muito bem durante o lançamento desse carro. Já tem um câmbio aqui super moderno de 10 marchas, então eu achei que agora a gente realmente pode falar das picapes com gosto, ou pelo menos da Ranger por enquanto, porque ela está elevando a régua. Só para vocês terem uma ideia, uma dimensão, esse carro aqui é o mesmo projeto da Amarok da Europa. A Amarok que vem para nós é um facelift apenas, é um facelift da atual, que é um projeto muito mais antigo que esse. Então a gente tem uma vantagem muito grande aqui, mas eu acho que pela primeira vez o nosso mercado vai ter mais clareza sobre o que as picapes realmente deveriam estar entregando pelo preço que elas custam. Então a gente vê aqui o volante legal, bem adaptado aí ao novo line-up da marca, a gente sabe que é um projeto também global, vendido inclusive na Austrália, que é uma proxy do Brasil, diga-se de passagem. A gente tem aqui um bom acabamento minimalista também, não tem nada assim que remeta muito ao luxo. Nós não temos fogo de teto preto, poderia ter talvez, ou teto solar, a gente não tem esse tipo de coisa, né? Ou um banco com acabamento de outra cor, aqui é sem frescura, tá? Mas o básico a gente consegue ver claramente que teve um refresh significativo. E galera, olhem que legal, tá? Além do quadro instrumento ser totalmente digital, ele não é aquele quadro instrumento só pra dizer que é digital, tá? A gente percebe claramente que é um grafismo de primeira aqui, ó. Se eu mudar os modos, aqui tem o modo normal, tem o modo econômico, que fica até com a imagenzinha ali do carro em verde, muito legal. Olha, ele até mostra, ele joga o carrinho ali no meio, né, dos mostradores digitais. Quando eu volto aqui, ó, ele tem o modo rebocar, né, que é bem legal. A gente vê que até a picape ali na animação, ela muda de cor, ela vai de uma ponta pra outra. Se a gente passar aqui novamente, do modo rebocar, tem o modo escorregadio. Então, cara, a animação ali, o grafismo que eles trabalharam nesses cinco modos de condução aqui, é realmente insano, tá? Tem o modo lama, terra e engraçado também que conforme muda ali no quadro de instrumentos a cor do carro, muda também a cor dos demais mostradores. Isso a gente nunca tinha visto numa picape no nosso mercado aqui. Então, me deixa com cada vez mais clareza do quão absurdo que é pagar mais de 300 mil reais em uma picape que tem um projeto dos anos 90. E aqui, eu começo a não achar caro pelo que esse carro entrega, pelo que os demais estão cobrando. Eu acho que os demais deveriam estar cobrando muito menos, e isso, galera, não é firula. Se a gente tá vendo que tem até esse nível de pensamento, de criticidade com relação ao quadro de instrumentos, com relação aos mostradores, quer dizer, com relação à parte ali de engenharia, de suspensão do carro, em relação à capacidade off-road, que fica realmente insana nesse carro. E olhem que curioso, pessoal. Cadê a maçaneta aqui desse carro? Ela não tá aqui. Olha só, me digam se vocês gostaram disso, tá? A maçaneta aqui desse carro, ela é aqui, ó. Ela fica pra cá. Eu tenho que fazer um antebraço aqui, ó. Pra pegar e abrir ela aqui, ó. Ó. Viram só? A chuvinha sempre vem na hora de gravar, né? Mas, comenta aí o que tu achou dessa maçaneta. E deixa um like nesse vídeo pra compensar esse perrengue que eu me meti. Eu tô em São Paulo com um dia pra gravar esse carro. gravando num domingo de manhã, depois de ter trabalhado no sábado o dia inteiro, volto amanhã, na segunda, e exatamente na hora que eu venho gravar, começa a cair o mundo. E detalhe, não é só ir pra chuva porque todo mundo pode se molhar e ninguém é de açúcar. Eu tô também com um tênis zerado, branco aqui, que eu acabei de comprar. E eu vou ter que gravar, sei lá eu como, os outros detalhes do carro. Galera, só pra você ter uma ideia do que é a tecnologia desse carro aqui, dessa picape aqui, tá? Digamos que eu tô andando aqui com o carro e eu coloquei no modo neutro aqui, tá? Coloquei no N, beleza? E aí eu resolvi abrir a porta por algum motivo. Eu esqueci que tava no N e abri a porta. Olha o que acontece aqui com o câmbio quando eu abro a porta. Cara, que loucura, né? Meu, o câmbio voltar sozinho pra posição P, se fosse um joystick, eu acho que eu até entenderia. Agora, ele realmente fazer essa alavanca manual pra jogar o câmbio de volta, eu achei isso bem impressionante, tá? Bem legal mesmo, os robôs aí tomando conta dos nossos carros. Galera, bora então dar uma banda aqui com a Ranger na cidade mesmo, tá? Seguinte, pessoal, se quiserem o teste completo desse carro, eu rodei bastante lá na Argentina com ele, tá? Rodei bastante mesmo, puta, foi o dia inteiro, das oito da manhã até as seis da tarde rodando. Mas agora, eu quero dizer uma coisa pra vocês. O teste do carro é algo insubstituível, tá? Por isso que eu não gosto quando alguém dá uma opinião sem ter testado o carro, tá? A ficha técnica não diz nada. Outra coisa, muitas vezes eu testo um carro e eu quero testar ele de novo. Pra realmente ter algumas certezas, tá? Porque, às vezes, a primeira impressão, ela não é a correta, tá? Então, testar de novo aumenta aí a precisão dos comentários. Por exemplo, agora, na cidade, tá? Qual que é a primeira percepção que eu tenho aqui com a Ranger? Meu, que carro silencioso para um carro diesel? E outra, que carro que ele vai como se fosse um turbo gasolina? Por que eu sinto isso? Porque, normalmente, o motor diesel, ele tem bastante torque, mas não é aquela coisa que deslancha, né? Ele tem, por exemplo, pega um Compass diesel, que a gente teve dois lá em casa. Ele não anda tanto. Tu tem aquela sensação de que o carro, ele é diferente. E aqui, se eu pisar aqui, ó, é claro que dá pra ver que é um carro diesel, mas, assim, ele deslancha, ele anda muito bem. Aqui, em relação ao conforto, eu gostei bastante, tá? Eu acho que ela ficou uma picape bem confortável, ao mesmo tempo que não ficou uma picape que pula muito, tipo uma Hilux, tipo uma S10. Mas, tá, ó, aqui, ó, como que dá até fundo nela, vai embora, ó, aqui, ó, cara, achei animal esse carro aqui. Freia bem também. Freia direção contra rodas. Multimídia, que legal, posição de dirigir, gostei. Vários modos de condução. Ó, start-stop, uma picape, é uma picape silenciosa, cara. Se alguém me dissesse assim, Vitor, entra no carro, tu não pode saber o motor. Esse aqui é um protótipo. E ele é híbrido. Ele tem um motor, mas ele tem um motor elétrico também que ajuda. Talvez eu acreditaria. Porque é um diesel muito pouco barulhento. E outra, o torque, a forma como ele entrega, é diferente do que a gente tá acostumado. Então é um carro que, ele flui muito bem, né? Aquele carro cansativo, que tu vê, putz, eu tô num trator aqui. Não, ele não tem a experiência de trator no lado negativo, tá? Ele é grande, claro, pô, tô olhando os carros tudo de cima aqui. Mas não, não tô sentindo aquela experiência negativa de sentir, putz, eu tô num carro grande, e além disso ele é um trator pra usar na cidade. Não, eu tô sentindo que eu tô num carro que, meu, ele é moderno, anda bem pra caramba, por aqui. Boa! Anda super bem esse carro aqui, hein? Ela tá, pessoal, eu vejo que algumas pessoas falam assim, Ah, agora eu quero a Ranger antiga, porque a Ranger antiga, ela é tão boa quanto, e ela tá com um preço super bom. Meu, isso aqui é outro patamar, tá? Isso aqui é outro patamar. É um carro que teve muito trabalho de engenharia. Engenharia, aí, global falando, né? É um carro vendido em diversos, diversos países. Então, eu achei bem legal, tá, pessoal? Aqui, passando do lado de uma Maverick, ela é bem grandona também, do lado de uma Maverick. Uma falha é que não tem paddle shift, né? Acho que deveria ter um paddle shift aqui. No mais, eu gostei desse câmbio das marchas. Então, não senti necessidade de um paddle shift aqui. Mas, cara, gostei, tá? Gostei bastante. Sistema de som bom também. É um carro que, assim, a versão limita, ela poderia ter um forrinho de teto aqui em preto, alguma coisa assim, mas tá legal demais. E outra coisa, né? A gente vê alguns carros hoje em dia que são lançados, que, putz, os caras continuam com USB de tipo A, né? Dona Honda. Então, assim, claro, categoria é diferente, mas é só pra mostrar. Pô, uma picape não precisa ser um carro dinossauro. Ela tem até carregador wireless aqui dentro do carro. Então, achei bem legal. Achei um carro confortável. E dá pra sentir que ele é um carro realmente muito capaz no off-road. Fala, Top Drivers! Vamos, então, para a conclusão aqui da Ranger Limited. Eu vou resumir pra vocês da seguinte forma esse carro. Eu estava ontem em uma concessionária e um inscrito aqui do Top Drive disse que viu que eu estaria lá e apareceu lá pra me fazer uma pergunta sobre alguns carros. Aliás, fica ligado lá no meu Instagram, arroba Vitor Piccoli, que é onde eu comunico os nossos encontros. Mas, eu achei bem curiosa a pergunta dele. Ele falou assim, cara, eu quero uma picape e eu quero uma picape pra não errar. Eu não quero errar nessa escolha porque eu quero ficar com ela por bastante tempo. E eu não quero frescura nessa picape, eu não me importo com frescura. Bom, a rampage já estava eliminada. Porque é um carro mais cidade, ele queria uma mais bruta mesmo. Então, essa aqui é uma categoria aí de S10, Hilux, Ranger, L200, etc. Agora, o que eu falei pra ele? Vamos fazer o raciocínio por eliminação. A Hilux está bem cara. A S10 está na hora de mudar. A L200 tem uma boa capacidade de off-road, mas pode mudar em breve. A Amarok está mais do que na hora de mudar. Pessoal, de todas as picapes médias hoje do nosso mercado, eu acho que esse é o segmento que fica mais fácil a gente dizer qual é o melhor. Porque esse carro aqui, ele é o mais novo. E é um segmento que quando muda, muda pra valer. Salva exceções que cometem o erro de fazer apenas um facelift. Então, esse carro aqui, hoje, está despontando muito em relação aos seus concorrentes. Está muito mais moderna e não dá pra comparar. Então, na minha opinião, picape média, sim, entre evitar, considerar, pôr nariz e comprar, a nova Ranger é comprar. Se está pensando em uma picape com boa capacidade de off-road, com tecnologia que é importante, sim, pra tu evitar uma desorganização futura, etc. A Ranger é o teu carro. Comenta o que tu achou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, arroba Vitor Pico. E tamo junto, até a próxima, valeu! Top Driver, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. O Top Driver é o canal onde carro é produto mais negócio. Um canal de orientação e de compra pensando no teu bolso. Galera, se inscreve aí, não deixe de se inscrever pra acompanhar os próximos conteúdos. Temos vídeos segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Às seis da tarde, no dia de semana e às onze da manhã, nos finais de semana. Aproveita também e já me segue no Instagram, arroba Vitor Pico e no TikTok também, arroba Vitor Pico. Ah, e não deixe de utilizar a Digital Drive pra economizar dinheiro na compra do teu próximo carro zero quilômetro. Aproveita também e já me segue no Instagram, arroba Vitor Pico, 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 arroba Vitor Pico. Aproveita também e já me segue no Instagram, arroba Vitor Pico, arroba Vitor Pico, arroba Vitor Pico, arroba Vitor Pico. E aí